Música 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 Pai, obrigado por te ajudar a respeitar os prazeres. Música Pai, Jesus, é tua espécie. Música Obrigada por te dar alegria. Música Pai, obrigado por ter me ensinado. Pai, obrigado por ter me ensinado. Pai, Jesus, é tua espécie. Pai, obrigado por ter me ensinado. Pai, obrigado por ter me ensinado. Oh, glória, Jesus. Pai, obrigado por ter me ensinado. Graças a Deus. Aleluia! Graças a Deus. Obrigado. Aleluia. Ela é muito linda. Obrigada. 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 Obrigada.